Daquela cama grande nós sem cobertor A gente suadinho ali fazendo amor Daquela cama grande nós sem cobertor A gente suadinho ali fazendo amor A se saltar de matar se eu já teria morrido Pois eu tô acabado sem você comigo Me manda aquela música que você gosta Do Eduardo Costa que eu ouvi contigo Me manda aquela música que você gosta Do Eduardo Costa que eu ouvi contigo Que eu estou...